Estamos aqui fazendo um almoço de aniversário, do meu aniversário, com alguns sobrinhos. Meu gosto seria que estivesse toda a família aqui reunida, mas isso é impossível. Tá gravando? Vai. Gostaria que estivesse aqui toda a família, mas isso é impossível. A minha família é numerosa, mas eu sei que estou no coração de todo mundo, assim como todo mundo está no meu coração. Então é um dia muito feliz, de gratidão para as irmãs aqui da minha comunidade, a irmã Ginique, a coordenadora. Todo mundo fizeram um almoço muito delicioso, com muito carinho. E a festa está linda. Agradeço a Deus, agradeço as irmãs e agradeço a minha família, que estão em três aqui representando. Todo mundo, então, que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Agora vamos deixar aqui para todo mundo ver o bolo, né? Você quer ver? É um bolo espesso que eu quero. Ela está de um bolo para você. Ah, tá. Quero sim, quero sim. A senhora vai comer? Obrigado. Não. Então põe isso para eles.